Sabe aquele hambúrguer gourmet que você paga caro nas manchonetes chiques da cidade? Pois bem, vou te ensinar a fazer e você vai ficar de cara do quanto é fácil fazer esse hambúrguer gourmet. Vem comigo que eu te conto tudinho nesse vídeo. Em primeiro lugar, você tem que saber escolher o blend de carnes para poder ter um hambúrguer suculento e delicioso. Aqui eu tenho um mix de assém com fraldinha, que é um mix ok, perfeito para você fazer um hambúrguer super suculento e delicioso. E a gente já vai começar fazendo assim, você pega uma bolinha do tamanho de uma bola de golfe, assim ó, tá? Que tem mais ou menos 90 gramas aqui e o hambúrguer que eu vou fazer é recheado, tá? Então você vai pegar duas bolinhas, você vai pegar duas bolinhas de 90 gramas, ok? E vai começar a compactar elas. Você vai batendo de uma mão para a outra para aerar e compactar. Ó, já está aqui bem compactado, vocês só jogam de uma mão para a outra, tá? Eu vou fazer três hambúrgueres, então eu fiz seis bolinhas dessa. Agora a gente vai modelar. Você tem um modelador para fazer o hambúrguer? Não? Nem eu. Então eu vou te ensinar o primeiro pulo do gato para você modelar um hambúrguer profissional sem precisar de modelador. É muito simples. Vocês vão pegar o saquinho desses plásticos transparentes, sem ter sido utilizado, colocar a bolinha dentro e com um prato vocês vêm aqui e dão uma apertada. E olha aqui. O hambúrguer bonitinho, do jeito que você vê nas lanchonetes. Vamos fazer com mais um, que a gente já vai montar o nosso hambúrguer recheado. Você pode rechear com mussarela, com queijo cheddar, com cogumelos, são infinitas as possibilidades. Eu vou rechear o meu com uma mussarela de búfala fresca, que eu piquei em pedacinhos pequenos, assim, para poder rechear. Então eu ponho um pouquinho aqui da mussarela, coloco um hambúrguer em cima do outro, assim, dois discos desses que eu acabei de abrir e vou apertando suavemente nas laterais, para ele ir selando, para ele ir fechando, tá vendo? Vou apertando, modelando, apertando, modelando. É muito simples de fazer. O importante é que a carne esteja gelada, para ela conseguir modelar e compactar bem. Ó, já tem o primeiro hambúrguer de 180 gramas, recheado. Olha que lindo que ele fica, tá vendo? Por onde você tem andado todo esse tempo, flor de lótus da culinária. Gente, até aqui vocês perceberam que é só a carne, sem nada. Não tem creme de cebola, não tem cebola, não tem salsinha. É somente a carne, porque vocês estão fazendo junto comigo e vocês estão vendo. Nessas luchonetes, não se tempera a carne, porque senão você tira o sabor da carne. É só sal e uma pimentinha, se você gostar. Senão é só sal mesmo e grelha ou chapa de ferro no fogo. Hoje eu vou fazer na churrasqueira, porque por acaso a gente está fazendo churrasco. Mas geralmente eu faço os meus hambúrgueres nessa chapa de ferro aqui no fogão, tá? Hoje eu vou fazer na churrasqueira, mas vocês podem fazer numa chapa de ferro, ou na frigideira que vocês tiverem em casa também. Mas é só a carne por enquanto, não precisa mais nada. Para ficar aquela suculência, aquela delícia que vocês comem, é só a carne. Ó, outro hambúrguer modelado. Quando vocês terminarem de modelar, dá uma apertada no meio aqui, de leve, para ele não perder o formato na hora que está grelhando. Tanto na churrasqueira, quanto na chapa que vocês tiverem, ok? Enquanto o nosso hambúrguer está ali grelhando, eu vou preparar rapidinho para vocês um molho que vai nesse hambúrguer, que é muito gostoso e que também não compromete muito a dieta. Você não vai ficar ali com as vias do coração tudo entupida de gordura e é super saboroso. Então o molho vai mostarda, compro uma mostarda de boa qualidade, eu gosto dessa mostarda mais apimentada. E para complementar a pimenta que eu gosto, eu coloco um pouco de geléia de pimenta. Pode ser geléia de pimenta, geléia de pimenta com abacaxi, a geléia de pimenta que vocês gostarem, se vocês gostarem. E eu complemento com creme de ricota light, que dá suavidade e corpo para esse molho. Coloco umas duas colheres de café. Esse aqui dá para dois hambúrgueres, porque o marido não gosta de hambúrguer com molho, só eu mesma, eu e o filho. Então eu faço o molho para duas pessoas, misturo bem aqui. Um pouquinho de sal, só para saborizar. E o molho está pronto. Super simples de fazer, rapidinho e delicioso. E quando não tem creme de ricota, eu coloco abacate também, que fica muito bom para dar corpo no molho. Então pode ser mostarda, batida com abacate, vocês batem no mixer, pode colocar uma pimentinha se gostar, um salzinho que fica também show. Bom pessoal, seguindo a ideia de fazer o hambúrguer mais delicioso e saudável o quanto possível, eu vou colocar esse queijo aqui, que é da Tirolês, já vem em vários supermercados, que ele é sem lactose e light, tá? E ele saboriza super bem também, ele fica muito saboroso. Vocês podem colocar outro queijo, pode colocar cheddar, pode colocar mozzarela, podem escolher o queijo que vocês quiserem. Vamos lá agora ver como é que está o nosso hambúrguer, virar ele e colocar o queijo para derreter. Bom, o hambúrguer já está ali, ó. Não sei se dá para vocês verem direito, já coloquei o queijo. E agora a gente abafa assim, para o queijo derreter bem. Para quem gosta do hambúrguer mais mal passado, dois minutos e meio de cada lado, já resolve. Para quem gosta mais bem passado, pode deixar três e meio, três a três e meio minutos de cada lado. Enquanto o nosso hambúrguer finaliza, quando você coloca o queijo para derreter, a gente coloca ou numa frigideira para quem está fazendo, ou para quem está fazendo na churrasqueira, ele virado para baixo para selar o pão. Por quê? Porque além de ficar mais gostoso, o pão não vai ficar encharcado na hora que você colocar o hambúrguer. Então a gente sela, tem gente que passa manteiga, eu não passo nada, só selo mesmo o pão assim, de cabeça para baixo, enquanto o hambúrguer finaliza. Pronto, gente, está aqui os hambúrguers, já tirei da churrasqueira. E agora vocês vão deixar ele descansando por um minuto, porque se você já coloca um direto no pão, ele começa a soltar muito líquido e deixa o pão mole. Então deixa ele descansando 30 segundos, um minutinho, a carne não vai esfriar e vai ficar muito melhor. Os pães já estão aqui também, todos selados. Aqui em casa a gente gosta bastante de pão australiano, mas você pode usar brioche, o pão de hambúrguer normal, o pão que vocês preferirem. E agora tem mais um pulo do gato, que é muito interessante, que é adotado em vários restaurantes fora do país, mas tem já restaurante no país que faz isso, mas você não vai precisar, porque você vai fazer aqui em casa um pão que não vai te engordar de jeito nenhum, você vai poder comer todos os dias, que é maravilhoso. Vou te ensinar agora. Hum, essa eu quero ver. Estou aqui com a minha opção de pão para a gente fazer um hambúrguer low carb. Então vocês vão pegar esse hambúrguer que eu acabei de ensinar para vocês e vão pegar alface americana e fazer um pão, olha que lindo, de alface americana. Está vendo que ele fica uma conchinha assim? Fica exatamente um pão. E aí você coloca o molho, que eu ensinei também, põe o molho aqui dentro, dessa conchinha, e põe o hambúrguer aqui dentro e tampa com a outra parte. Como faz esse pão de alface? Muito, muito simples. Deixa eu colocar um pratinho. Vocês vão pegar uma alface inteira assim, está vendo essa parte dela aqui? Vão virar desse lado e simplesmente fazer um corte longitudinal aqui. Está vendo? E aí ela fica assim, vocês tiram esse centrinho dela aqui, ela fica uma conchinha própria para receber o pão dentro e depois vocês tampam com a outra parte. Não é demais? É uma delícia, super crocante, experimentem, vocês vão amar e adeus não ter sabor e não poder comer hambúrguer, porque agora todo mundo pode comer hambúrguer com esse pão de alface. E vou montar também o nosso hambúrguer no pão normal para vocês verem como fica maravilhoso. O pão já está aqui selado, a gente passa o molho, coloca o tomate, Débora, o carne, que geralmente é o tomate mais suculento. ele é grandão, ele fica bonito. Coloca um pouquinho de alface também. Pode ser aquele centrinho do alface que você tirou para fazer o pão de alface. E a gente coloca o hambúrguer aqui. Está pronto o nosso hambúrguer gumi. Olha só a beleza e a suculência disso aqui, gente. Não está igualzinho o que vocês veem nas lanchonetes? Chiques por aí? Vamos provar? Gente, eu esqueci de pedir. Se inscreva no meu canal, ative o sininho, dê like, compartilhe com os amigos porque esse é um canal de beleza, saúde, estética e bem-estar que vai deixar você lindo, saudável, comendo bem, se tratando, tudo de bom. Vem para esse canal. Te espero no próximo vídeo. Obrigada. Um beijo. Não está igual das churrascarinhas lá? Não está igual das lanchonetes lá? Olha só.